Bem maior do que os mares mais profundos Bem maior do que os campos que eu vi Bem maior do que o teatro e das estrelas É meu amor por ti Como a força infinita das rochas Bem mais luz que o sol põe no rubi Muito mais do que o verde das marcas É meu amor por ti Bem maior do que o verde das marcas E o sol quente do verão Eu vou ser a primavera do teu coração Foi assim que escrevemos nossa história Era o livro mais lindo que eu vi O coração que me traga na memória O meu amor por ti O meu amor por ti Eu vou ser a primavera do teu coração